Produtos e serviços de Mococa nas prateleiras do mundo. Esta é a meta de empresários e profissionais empreendedores da cidade. Assina, pede para você assinar, compra essa plataforma assinada na parte dele, mantém a equipada, uma pastinha lá na rede, lá da sua empresa, junto com todos os documentos, para você ter tudo bem organizado. Em fevereiro, o Plano Mococa 2050, uma ação da Associação Comercial e Industrial do município, realizou no Sindicato Rural Patronal um curso para a internacionalização de empresas. Mococa, por algumas experiências que nós passamos no semestre passado, foi de uma grande lição e um grande laboratório para os empresários industriais da cidade. Então, esse curso vem justamente concluir, formar os nossos industriais e empresários que queiram exportar. E também, a importação é importante, mas um país, uma cidade, uma região, só se enriquece exportando seus produtos. Nos últimos dois finais de semana, o sonho de fazer negócios com outros países ganhou mais uma etapa com o curso de comércio exterior, realizado através de uma parceria também com a Associação e Mococa e o Routary Club. Esse curso, ele veio num gap do projeto Mococa 2050 de internacionalização das empresas e dos negócios de Mococa. Fizemos uma parceria com a Fernanda Castro, ela foi CEO da Mococa S.A. do Departamento de Exportação, hoje está numa grande multinacional. E trouxemos esse curso com 16 horas de treinamento, muito específico, para aquele público-alvo, empresário, empreendedor, onde vai trazer toda a expertise para o seu dia a dia, tanto na importação quanto na exportação. E a ideia é lançar o módulo 2 para fazer um complemento desse conhecimento para esse empresário pensar grande, pensar em exportar. As aulas foram ministradas pela professora Fernanda Castro e abordaram diferentes processos para a realização de negócios com outros países. O curso traz informações básicas da operacionalização do comércio exterior. Esse primeiro módulo, ele foca na exportação. Mococa tem várias empresas que já iniciaram algumas negociações internacionais, porém ainda estão adquirindo algumas informações. Esse curso atende justamente essa necessidade. Como elaborar os documentos, como fazer os registros para iniciar a exportação. O empresário, o administrador precisa para ingressar no mercado internacional. Administrador de empresas há mais de 20 anos, Marcelo investiu nesta iniciativa, em busca de ampliar as oportunidades no mercado, que vem se destacando no Brasil. O curso foi muito bom. É uma capacitação, a estrutura muito bem preparada, capacitada. A estrutura física aqui muito boa. É um curso que se aplica na prática. Então, valeu muito a pena. A gente recomenda. Muito bom o curso. E eu acho que isso aí devia acontecer mais vezes. E foi muito bacana que muita gente participou. E é um curso de muita qualidade. Abriu o horizonte. A gente vai começar a mexer com esse negócio de exportação agora. Começar a fazer contato. Deu uma injeção de ânimo para a gente.